Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benó tá montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Respeito aí, certo? Freestyle dos campeões Deixa aqui o troféuzinho, por favor Freestyle dos campeões, vamo que vamo! Ei, Lauro, só porque cê falou que o próximo ia ter pandeiro, hein? Nossa! Lembrei desse beat, hein? Freestyle dos campeões aí de Rio de França, muito obrigado Produtor SH, equipe BDA, todo mundo aí, família da Massaclan, presente na casa Todas as batalhas do litoral paulista aí também, ok? E do Brasil afora também, vamo lá, vamo lá! Meu sonho é pro Paraná, Brasília ou Rio Independente o lugar, são as batalhas do Brasil Campeão é todos os participantes Eu lembro desse beat do estadual contra o cante Eu lembrei, é, mas conhece o Jade do França Não é nenhum mais direto, as minhas imagens avançam Eu só falei do beat que era bom Tá ligado, meu parceiro? Seria até um instrumental de som O Laru vem de longe, a gente veio também O Tuzin e Young Gees, MC, manda bem, tem Young Gees E os que eu não lembro o nome, no microfone, pode pá Também fizeram seu papel de homem O LA, quem mais deixa eu achar? O Zuluzão, pode pá Tuzin, já falei Cê tá lembrando o nome de carioca, ele é gay E, tá ligado na zoeira, é a nação que é brasileira Eu não tô de brincadeira, como golpe capoeira Satisfação, cê tá ligado, compromisso O frio do campeão é seu, porque eu nem sei fazer isso Não sabe fazer isso, tá de brincadeira Moleque ganha e parece que pra ele é besteira É tão fácil que eu até fico de cara Me esforço um monte e naturalmente ele já dispara Cê sabe que o freestyle tá na espreita Lembra o D2 com a rima, sempre procurando a batida perfeita Muito obrigado, aldeia, por todo esse espaço Que a pandemia passa pra poder dar os abraços Mas muito obrigado a todos vocês que acompanharam Se vocês tão aqui, tudo valeu a pena Eu amo fazer isso, é o mesmo esquema Todo dia acordar e ter motivação pra fazer poema Obrigado, o troféu não foi dessa vez Tô feliz com a evolução, no papo eu sou sincero Porque a evolução vai vir de mês a mês Não foi na primeira fase e também não perdi 2x0 Tamo junto Salve pro Paraná Muito obrigado família Do França, equipe BDA, produtor no SH Todo mundo aí, você de casa mano MVKzinho que fez a doação de 20 inscrições históricas hoje Aqui na nossa live Ajuda nós a bater o hype train Muito obrigado MVKzinho E a todos vocês que já assistiram a nossa transmissão Se não seguiu a gente, segue aí mano É só clicar no coraçãozinho e ajudar nós Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Balde Benota montado na falcão Cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão É time de quebra, time de vilão